Salve, eu sou esse pessoal muito, muito, muito boa tarde Tamo chegando aqui, próxima Vila Madalena Madalena, Madalena, Madalena Você, meu bem querido Opa, 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 vamos devagarzinho, pra dar tempo de abrir Pra ver se o Cooper ali anda E ninguém anda, todo mundo passeando, domingão Ninguém tá com pressa E é isso aí galera Precisamos abastecer, abastecer, abastecer De moto dói menos do que de carro É casinha, parece um castelinho Tá aberto, porque a janelinha lá em cima tá aberta Tem um enfeitinho ali, tem sei lá o que lá em cima Papai Noel chegando ali em cima, acho que é Tá meio mal cuidado de cara assim, a primeira impressão Mas acho que tem gente morando aí galera Será que tem carro dentro da casa? Não, carro não tem, tem gente morando, tem gente ali Ou gente morando ou pelo menos gente cuidando Não, tá tudo aberto, é a casa Opa, seta pro lado errado É a casa Opa, seta pro lado errado E estamos chegando aqui na Vila Madalena galera Descei as pico eu, tô aqui, videozinho rápido Aliás descei e subi né Aliás a gente podia ter pegou o quarteirão de cima Vamos até a rotatória ali e a gente desce O negócio vai esquentar na Vila Madalena O negócio vai esquentar na Vila Madalena Vamos até tirar essa seta daqui O outro vai entrar o que, na contramão mesmo? A mina não sabe nem onde tá ainda né É galera, o negócio vai esquentar aqui Ó o Subaru E é isso aí galera, forte abraço, valeu!